Nas boas práticas de fabricação do açaí, todas as etapas são importantes, com destaque para a catação, sanitização e o choque térmico de 80 a 90 graus nos frutos do açaí. Vamos conhecer como é feito o choque térmico e os benefícios para o consumidor. Durante sua pesquisa para o doutorado em ciência dos alimentos, Valéria Bezerra estudou três parâmetros do açaí processado em batedeiras, avaliação microbiológica, análise fisico-química e teste sensorial. A gente escolheu 80 graus Celsius e 90 graus Celsius devido a legislação que diz que deve ser o choque térmico a 80 graus Celsius e devido a qualidade de água ser muito questionável aqui na região norte, nós escolhemos também 90 graus Celsius. E em cima disso também fizemos análise sensorial, onde nós utilizamos consumidores regionais de açaí e que ao provarem tanto o açaí com choque térmico a 80 e a 90 graus, não observaram nenhuma diferença entre eles e nem em relação ao açaí tradicional que não tem o processamento térmico. Isso foi muito interessante porque desmistificou que o nosso processo de branqueamento ou de choque térmico levaria a alguma mudança de sabor do produto. O batedor de açaí deve conhecer a origem dos frutos e observar sempre se estão em boas condições. Quando os frutos já estão na batedeira é preciso uma série de cuidados. A primeira seleção dos frutos é a chamada catação. Ela é feita numa mesa que funciona como uma peneira para separar insetos e outras sujidades maiores. Em seguida vem a lavagem, que é para retirar as sujidades menores e descartar os frutos fora de padrão. Depois da lavagem deve ser feita a sanitização com água clorada, que pode ser preparada com água sanitária que é indicada para desinfecção de alimentos. A recomendação é de 150 miligramas de água sanitária para cada litro de água. Os frutos devem ficar 15 minutos no tanque com água clorada. Na etapa seguinte, os frutos devem ser enxaguados, para eliminar o gosto de cloro. Depois de sanitizar e enxaguar os frutos, vem a etapa do choque térmico, que muita gente conhece como branqueamento. O batedor deve mergulhar os frutos em água aquecida a 90 graus centígrados durante 10 segundos. Rapidamente, os frutos devem ser colocados em outro tanque com água em temperatura ambiente, por 2 minutos. Este choque térmico inativa vários micro-organismos, inclusive o protozoário, que causa a doença de chagas. Depois da cuidadosa preparação dos frutos, chega o momento da despolpa, que é a batida do saboroso açaí. O choque térmico, também conhecido como branqueamento, que é realizado no branqueador, nesse equipamento, e que logo depois deve ser feito o resfriamento do fruto, é a principal etapa de inativação do controle do tripanossoma cruzi, que é o principal agente causal da doença de chagas. O que acontece? Pode ter tido algum barbeiro infectado, que ao passar por todos esses processos, ainda pode ter defecado no fruto e deixado algum protozoário nesse fruto. Então, é aqui na hora do branqueamento que vai ver a inativação pelo aumento da temperatura desse fruto. Só que, como nós temos antocianina aqui neste fruto, também nesta polpa, é que devemos fazer logo depois o resfriamento para que haja nenhum dano nas condições nutricionais desse fruto, no caso, a antocianina, que é o principal pigmento do açaí. Batedeiras de açaí é um tipo de estabelecimento comercial bem consolidado em boa parte da região norte. A Embrapa e parceiros vêm atuando em ações de inovação tecnológica, sobretudo disseminando as boas práticas para auxiliar os batedores na oferta de um alimento de qualidade e saudável. O açaí faz parte da nossa família desde muitos anos, há muito tempo. Então, o que a gente procurou de benefício de um alimento saudável, seguro, para o nosso consumo, hoje a gente está oferecendo para a comunidade esse processo, que é um alimento seguro. O açaí é um alimento seguro, bem processado. É, então a gente foi procurar auxílio, né? Auxílio de quem entende, um auxílio mais técnico. A gente não podia ficar só na teoria. E nós fomos para a internet. E lá nós encontramos essa literatura aqui, esse livro feito pela doutora Valéria, da Embrapa. O consumidor também deve ficar atento, não abrir mão do açaí de cada dia, mas sempre zelar pela sua saúde. Eu gosto, a gente gosta, o açaí é delicioso, mas a gente tem que ter cuidado, tem que comprar num lugar seguro. Nós preferimos comprar aqui nesse estabelecimento devido à confiabilidade do açaí. Conhecemos a procedência de onde vem, de onde é extraído, como é feito o processo de bater, de branqueamento, essas coisas tudinho. Até para cuidar da saúde da minha família. Então a gente prefere algo de confiança para poder, assim, mais tarde a gente ter uma saúde melhor. Até a próxima.